Você que acompanha sempre o Automai já viu a gente falando de drift por aqui. A modalidade vem ganhando cada vez mais fãs e também adeptos no país. E é legal demais acompanhar, tanto que fomos até Londrina para ver de perto uma etapa do Ultimate Drift. Vem com a gente porque está na hora de queimar um pouco de pneu. O Drift tem crescido não só no Brasil, mas no mundo inteiro. No Brasil é um esporte mais novo do que no resto do mundo, então acho que isso traz esse crescimento maior. E o Drift é um negócio moderno, o negócio tem a ver com a molecada, com o games, com o mundo digital. Acho que isso faz uma diferença absurda, além do entretenimento. Não é aquele esporte de nicho só para quem é aficionado para o automobilismo. É um negócio que você vem com a família e todo mundo se diverte. O xerife falou que a galera dos games invadiu o Drift. E é verdade mesmo. Já tem piloto migrando do automobilismo virtual para o real. Olha só. Eu nunca tive influência da família no esporte. Então, meu pai não tinha condição, nem nada e tal. Aí eu peguei um videogame, comecei a treinar, treinar, participar de campeonato, ganhar. E agora, mais velhinho, eu estou realizando o sonho de virar um piloto real. Do virtual eu comecei a competir desde 2012. A competir, mas já jogava desde criança, desde moleque. Continuo no virtual até hoje. Mas agora estou conciliando com o real e está sendo uma experiência completamente diferente. Porque a emoção é a mesma. Tá ligado? Mas, quando você está na pista, quando você coloca a tua vida em risco, entre aspas, a vida não tem restart. Tá ligado? Então, qualquer erro, já era. Eu escolhi o drift porque é um esporte exótico, feito de Japão. Um esporte que chamou bastante atenção. Eu fui muito acolhido pela galera e é um esporte diferente. Eu amei. A sensação de estar correndo em casa é que eu carrego um fardo nas costas, né? Porque todo mundo acha que eu tenho que ganhar porque eu estou em casa. Mas, eu confesso que eu não treino na pista aqui. Não treino muito com o meu carro aqui. Então, meio que eu estou igual aos outros pilotos. Então, não vem com desculpa aqui, não. Os outros pilotos. Eu estou igual a vocês. Não ando aqui, não. Mas é bom saber que, para se dar bem no drift, não basta sair derrapando o carro e levantando fumaça. Existem regras. A competição funciona em formato de batalha sempre com dois carros. O que está na frente tem a vantagem e quem vai atrás não pode ultrapassá-lo, mas precisa acompanhar o ritmo. São dadas duas voltas para que cada carro tenha a chance de liderar. E, ao final, os jurados avaliam as manobras e se os pilotos passaram nos pontos determinados na pista para definir o vencedor da batalha. Deu para ver que as disputas são bem pegadas, né? Mas o clima do drift é de total amizade, com os pilotos se ajudando e se divertindo juntos, principalmente os que são da mesma equipe. Tudo começou com o Jorge, ele tinha um apoio já da Penel Store, em outras categorias, na Stock Light e tudo mais. Eu comecei no drift, eu fui o primeiro piloto da Penel Store no drift. E depois as coisas foram acontecendo, depois o Cabeça entrou, depois também o Juninho entrou. Como a gente é todo mundo da mesma região, o Cabeça e o Jorge já se conheciam, eu entrei meio que depois de agregado, mas a verdade é que depois a gente se tornou uma grande família e hoje somos grandes amigos, muito mais do que somente uma equipe. A Penel Store foi a primeira equipe formada em Santa Catarina, né? Há muito tempo atrás já teve alguma equipe de drift, mas em Santa Catarina nós somos os pioneiros. Como eu já participava de outros campeonatos, sempre com o apoio da Penel Store, na época que cantou pneus, né? Corri Stock Car e tal, lá sempre tem a organização de uma equipe. E no drift faltava muito isso, né? E aí eu comecei com os meus amigos, que são parceiros também da Penel Store, vamos formar um time e assim nasceu o time Penel Store Drift Team. Depois que a gente criou a nossa equipe, ano passado, já veio se formando outras equipes. O que acontece? O esporte fica mais bonito, né? Tipo, o visitante que vem assistir o evento passa a ver os boxes mais organizados, divulgando seus patrocinadores. Isso aí só tem a engrandecer mais o evento e o drift nacional. Além do Bruno e do Jorge, a equipe Penel Store Drift Team conta com a dupla formada por Cabeça e Juninho, que são pai e filho e dividem nas pistas a paixão pelo drift. Todo dia é uma alegria, né? De eu conviver com o meu filho, que é uma pessoa muito especial, é um garoto do bem. E eu não forcei nada, ele entrou no esporte natural. Ele pediu para poder iniciar dentro de um carro de corrida. Ele andava com kart ali como hobby. E a primeira vez que eu alinhei, mesmo num treino em Piracicaba, que foi a minha primeira prova de drift em 2012, minha primeira participação no esporte, eu já venho das manobras radicais, Beto Carreiro. E eu olhei para o lado, só vi o olhinho dele na viseira, aí eu já chorei na hora. Foi o presente, né? Como a gente costuma dizer, ali eu zerei a vida, né? Eu corro com o meu pai, na minha equipe, junto com o Jorge e com o Bruno, mas a gente nunca se encontrou ainda. Pode ser que a gente se encontre nessa etapa. Porque ano passado eu andava na categoria light, né? E o Jorge, o Bruno e o Márcio Cabeça sempre andam na categoria pró. Então, esse ano, como eu fui campeão ano passado, eu tive que migrar para a categoria pró. E a gente está aí tentando e vamos caminhando aos pouquinhos. Está sendo uma experiência incrível. Na primeira etapa eu não tive um bom resultado, lá no ECPA em Piracicaba. Mas em Brasília eu já tive um resultado melhor, já cheguei ali entre os finalistas, entre os top 8. Então, para mim, eu já estou satisfeito, porque aqui é os caras profissionais, né? A light é mais a categoria de acesso, assim. São pilotos bons também, mas são os iniciantes, né? Aqui na categoria pró são os que já estão há bastante tempo no esporte. Então, estamos aí, estamos conseguindo bons resultados. E mesmo sendo iniciante na categoria pró, Juninho deu um show em Londrina. O piloto foi derrotando cada um dos adversários até chegar à grande final. E a sonhada primeira vitória veio em um dia extremamente especial, já que era aniversário do seu pai. Presentão, né? É um presente da vida, né, cara? Obrigado, filho. Essa é, moleque. Te amo, filho. Te amo. Tá, obrigado. Não foi do jeito que eu queria, né, porque infelizmente o carro dele quebrou quando ele foi de perseguidor. Mas a vitória é do mesmo jeito, né? Então, eu estou feliz demais pela vitória. Não queria ter ganhado daquela forma, mas vitória é vitória, né? A gente fica muito feliz pela vitória, né? Porque a vitória, ele traz um gás, uma energia para o piloto, para o atleta, para toda a equipe, todos os apoiadores. Mas de ver a evolução, né, de todos os pilos, uma pista como essa de Londrina, que tem muro de fora a fora desafiadora. E ainda mais vendo essa geração nova, a galera da Light, da Pro Juninho, campeão da Light, já chegou chegando, né, com energia. Então, eu fico muito feliz como atleta, né? E claro, essa vitória é um presente especial no meu dia de aniversário de 44 anos. Né, mulher? É, isso aí. Tamo junto. É o roxo. É. As marcas que apoiam o esporte são essenciais para o crescimento, né? Uma marca igual ao Pneu Store, trazendo essa quantidade de pilotos, ajuda a desenvolver cada vez mais a velocidade na pista, com o posto de pneu, o show para a galera, fazer mais fumaça. Então, é extremamente importante para a evolução do esporte como um todo. Cara, é muito legal porque, tipo assim, é uma marca de pneu, distribuidora, a Pneu Store é gigante, e ela apoiar tanto o cenário de drift real quanto o meu cenário virtual, cara, é sensacional. É investimento em tecnologia, investimento em novos pilotos, e hoje a maioria, a maioria não, mas 50% do grid, até mais, é a molecada do virtual, só os velhinhos ainda, o Cabeça, o Varião, que ainda não entraram nessa do virtual. Mas, hoje, 60, 70% do grid, eles treinam no virtual também, e estão botando marcha na pista. Muito para crescer, a gente está no... posso dizer que no início. Eu vejo assim, ó, tipo, como eu venho do automobilismo de pista, de circuito, no início o pessoal não dava muita moral para o drift, né? Porque justamente era aquela coisa meio bagunçada, hoje, como tem os times sendo formados, está abrindo muito interesse de pilotos de outras categorias a se ingressar no drift, entendeu? Então, isso aí é muito bacana porque está abrindo um leque maior, tipo, pilotos que participam de Stock Car, inclusive, ano que vem vai ter pilotos Stock Car no drift. Então, a gente está conseguindo chamar esse povo para o drift. O que é o uso do tom, o uso do tom, o uso do tom, o uso do tom, o uso do tom. Transcrição e Legendas Pedro Negri